Agora eu quero ver se tu manja nas dancinhas Agora eu quero ver se tu manja nas dancinhas Faz a docinha do Mamonas Assassina Faz a docinha, docinha do Michael Jackson Faz a docinha, docinha do Brega Funk Faz a docinha, docinha do Ré Se tu está desconsiderando o nego Se tu está desconsiderando o nego O nego é cabeça de geló O nego é cabeça de geló É DJ Melri MC Black Essa é DJ Melri produzindo o seu sonzão Agora eu quero ver se tu manja nas dancinhas Agora eu quero ver se tu manja nas dancinhas Faz a docinha do Mamonas Assassina Faz a docinha, docinha do Michael Jackson Faz a docinha, docinha do Brega Funk Faz a docinha, docinha do Brega Funk Se tu está desconsiderando o nego Se tu está desconsiderando o nego O nego é cabeça de geló O nego é cabeça de geló Tchau, 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 tchau Obrigado.